Música Afastado do horizonte da mágica O cowboy da música ganha o pão Muito whisky pra vencer Aparência é pra valer Conteúdo presta não Cavalgando naquela roupa exótica O cowboy da música é de se ver Aquela cara de durão Dentro da televisão Quanta besteira Mesmo sendo só ilusão Mexe medo sim senhor Cowboy musical Vive nessa onda de ser o tal Cabal pego a mansa como se Fosse tão difícil de conseguir Cowboy musical Vive nessa onda de ser o tal Tudo de novo que traz em si É uma nova moda pra se seguir Pra se seguir Barricado atrás do fronte da lógica O cowboy da música sabe mais Muito fósforo pra ter Mente clara pra saber Disparar com precisão Cavalgando no deserto da prática O cowboy da música é um bom ator Aquela cara de durão Aquela cara de durão Espelho da solidão Quanta careta Mesmo sendo só ilusão Mesmo sendo só ilusão Mete medo sim senhor Cowboy musical Cowboy musical Vive nessa onda de ser o tal Cabal pego a mansa como se Fosse tão difícil de conseguir Cowboy musical Vive nessa onda de ser o tal Tudo de novo que traz em si É uma nova moda pra se seguir Pra se seguir Vai ser 30 Kaut kādam maziņiem Proto tu tos burkāns nopirkt Kā sev? Nē, visiem Vēlcies Nē, ne jau tāds vīdomāt Tad kā diēt vai kā? Nē, es geršo Kad es braucu kaut kur pie spūras